A mão que toca um violão Se for preciso faz a guerra Mata o mundo Fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Ouva a morte Viola em noite, em lua arada No sertão é como espada Esperança de vingança O mesmo pé que dança o samba Se preciso vai a luta Capoeira Vem de noite, acompanheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la Se levanta Se levanta E grita Eu vou Mal que eu não Canção de espada E viola em lua arada Pelo campo E cidade Porta bandeira Capoeira Espirando o fão Cantando Liberdade 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 Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá, e vamos juntos cantar. A partir de agora, nós vamos estar juntos aqui, neste palco, vivendo uma única emoção, e com certeza, durante todo esse tempo, nós vamos estar de mãos dadas com vocês, com vocês. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, e vamos juntos cantar.